Um feto foi encontrado dentro de uma lixeira no início da tarde de hoje em um condomínio na zona sul de Londrina. A asiladora do condomínio, porteiro e síndicos devem ser ouvidos na delegacia de obsídios. A polícia civil também vai analisar as imagens de câmeras de segurança. O feto foi encontrado na lixeira pela asiladora deste condomínio, localizado na rua José Gabriel de Oliveira, no Jardim Aurora, na zona sul de Londrina. Era por volta das 10 da manhã. As polícias militar, civil e científica foram até o local. A asiladora foi até a de lixo, ela pega o lixo de cada morador e coloca em um saco maior. Só que ela percebeu que esse saco de um dos moradores, que é descartado ali, tinha uma caixa. Nessa caixa não poderia estar esse saco de lixo, porque esse saco de lixo é somente de lixo orgânico. Ela achou estranho, porque ali deveria ser lixo orgânico e não reciclável, e resolveu abrir essa caixa. E aí ela acabou achando esse feto. Técnicos da polícia científica que estiveram no local recolheram o feto, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames de necropsia. A suspeita é que o feto tenha sido deixado no local entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Homicídios. Identificar o tipo de embalagem que estava o feto, né? Para tentar agora ver como é que é o procedimento interno do condomínio de descarte de lixo, como é que era todo esse trâmite. Nós conversamos aí com o síndico, com o porteiro, né? E para tentar traçar essa, delimitar a questão de horário. Limitamos que foi entre ontem à noite e hoje de manhã. É mais provável que esse fato tenha ocorrido durante a manhã de hoje. A zeladora, o porteiro e o síndico serão ouvidos na Delegacia de Homicídios. A polícia também vai analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar quem teria deixado o feto na lixeira. Também será apurado se foi um caso de aborto ou até mesmo de homicídio. Pode ser o aborto provocado pela própria gestante ou com consentimento de terceiros. Se a criança nasceu viva, e a UMA tem condição de apontar que se a criança nasceu viva e foi morta depois, podemos falar em um homicídio ou um infanticídio, a depender de quem seja que causou a morte deste feto.